Lá vai a Xalana Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Lá vai a Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Foi ingrato, eu feri O seu pobre coração Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Obrigado.